O maior golpe do mundo que eu tive na minha vida Foi pangol seus nove anos, perdi minha mãe querida Morreu queimada no fogo, morte triste e dolorida Que fez a minha mãezinha dar adeus na despedida Vinha vindo da escola, quando de longe abstei No rancho que nós morava, cheio de gente encontrei Antes que alguém me dissesse, eu logo imaginei Que o caos era de morte da mãezinha que eu amei Seguiu num carro de boi, aquele preto caixão Ao lado eu ia chorando, a triste separação Ao chegar no canto são, foi maior a exclamação Taparam com terra fria, minha mãe no coração Dali eu saí chorando, por mão de estrangeiros levados Mas não durou nem dois meses, no mundo eu fui atirado Com a morte da minha mãe, fiquei desorientado Com nove anos apenas, por esse mundo jogado Passei fome, passei frio, por esse mundo perdido Quando mamãe era vida, me disse filho querido Pra não roubar, nem matar, nem ferir sem ser ferido Descanse em paz, minha mãe, cumprirei o seu pedido Do que me resta da mente, mas minha mãe é teu voto Receba esta oração, deste filho que é teu fruto Que dentro do peito traz, esse sentimento oculto Desde nove anos tenho, o meu coração de luto Desde nove anos tenho, o meu coração de luto Desde nove anos tenho O meu coração de luto